E atenção, o Náutico já tem treinador? Sim, senhor! Eu já fiz um comentário anterior sobre o encaminhamento da negociação com o Marcelo Chamusca e o Náutico acabou de bater o martelo. Estavam acontecendo alguns pequenos ajustes. Por exemplo, ele queria trazer a comissão técnica auxiliar e aí ele vai vir com auxiliar. Ele precisava de reforços e o Náutico também colocou que ele vai ter esses reforços. Então já chega nesta quinta-feira o novo técnico do Náutico, Marcelo Chamusca, que fez um trabalho muito bom na equipe do Salgueiro, no Ceará, no Cuiabá. Fez um trabalho razoável na equipe do Botafogo, chegou a 50% de aproveitamento, deixou a equipe na décima colocação, saiu em julho. E agora chega para comandar o Timba. O Náutico já é o novo técnico do Náutico, hein, galera? Já está confirmado, sim, senhor. E o Chamusca chega para comandar essa equipe. Claro que a gente vai analisar mais detalhes quando na entrevista do Marcelo Chamusca sobre esse elenco, sobre as contratações que ele quer. Ele exigiu contratações e também trazer o assistente técnico. E o Náutico concordou, portanto, o Marcelo Chamusca é o novo técnico da equipe do Clube Náutico Aparebe. E justamente isso, olha, o Hélio dos Anjos saiu por volta de meio-dia e no mesmo dia a direção do Náutico correu, se apressou e então contrata o Marcelo Chamusca, que vai já comandar o time contra o CSA na próxima terça-feira, no início da rodada. E atenção, torcedor do Náutico terminou a rodada dessa quarta-feira, aliás, terminou o primeiro turno virtual para o Náutico. E o Náutico ficou na sétima colocação com 30 pontos. Os resultados acabaram ajudando a equipe do Timba. Por exemplo, o Guarani e o Botafogo empataram em 1x1. Aí o Guarani passou a equipe do Náutico com 30 pontos, 8 vitórias, mas tem mais gols que a equipe do Náutico. Então, por isso, o Guarani, ele chega à sexta posição e o Náutico, portanto, fica na sétima colocação. Bom, o outro jogo, o Vila Nova empatou com a equipe do Vitória. Isso aí não tem interferência nenhuma para a equipe do Náutico. O CRB empatou com a equipe do Operário. Bom para o Náutico, o Operário continuou abaixo do Timba, tem 29 pontos. E o outro jogo importante demais, o Vasco da Gama estava ganhando por 1x0 da equipe do Londrina e o Londrina virou o jogo. Então, bom para o Timba, que o Vasco ficou abaixo da equipe do Náutico na décima posição. Então, o Náutico termina o primeiro turno virtual na sétima colocação, torcedor. Então, agora é caminhar para esse novo turno com o Marcelo Chamusca à frente da equipe e que o Náutico consiga os resultados e consiga voltar da alegria ao seu torcedor. É isso que a torcida espera, que o Náutico possa jogar bola, que o Náutico possa vencer. E com essas contratações pontuais que o técnico Marcelo Chamusca já pediu nesse contrato para acertar o contrato com a equipe do Náutico, então agora a direção já cai em campo. E, óbvio, também os jogadores que vão ser dispensados. Ele vai fazer uma avaliação, nessa quinta-feira já chega para trabalhar, já chega para assinar contrato e então vai comandar os destinos do Clube Náutico Apareiba. Aqui você fica sabendo logo, a notícia acontece e a gente está aqui no canal para falar. Esse é o nosso canal, youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Dá um like aqui, um joinha, ajuda a gente demais. Por favor, hein? Fique à vontade. Youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Fica na paz, que é com Deus. Muito obrigado. Fica na paz, que é com Deus. Fica na paz, que é com Deus. Fica na paz, que é com Deus.